Na última pesquisa que foi feita sobre cidades com a melhor qualidade de vida para morar aqui na Itália, essa ficou em sétima posição. Estou falando de Trieste, a cidade principal da região Friuli-Venetia Giulia e que fica apenas a alguns quilômetros do Confin com a Eslovênia. Música Há muitos séculos a cidade representa uma ponte entre a Europa Central e a Europa Meridional, além de unirem sua cultura e arquitetura também características tanto mediterrâneas como eslavas. A cidade começou o seu desenvolvimento durante o Império Romano e é por isso que até hoje vemos espalhados pela cidade os restos da cidade antiga. Tem um arco, um teatro e inclusive partes intactas do Foro Romano. Mas infelizmente após a queda do Império, ela se tornou apenas um pequeno vilarejo de pescadores, voltando ao seu auge somente com o Império Austríaco que instituiu o Porto Franco e fez Trieste se tornar uma das maiores potências portuárias de toda a Europa. Essa é uma cidade com muita história e a gente poderia ficar aqui horas falando só disso. Mas como ela foi eleita uma das cidades com a melhor qualidade de vida, vamos focar no que são atrativos e pontos positivos para quem quer morar aqui na Itália, assim como a gente fez também com as províncias do Vêneto. Desde o ano de 2016, o Porto de Trieste é o porto com o maior movimento de mercadorias da Itália e as principais atividades comerciais e industriais da cidade ainda estão vinculadas às atividades portuárias, mesmo que em escala bem menor do que nos anos passados. A área siderúrgica é muito desenvolvida, mas principalmente a indústria de produção de motores navais, que é a maior da Europa, o que acaba gerando também muitas vagas de emprego, não só na engenharia naval, como em linhas de produção mecânica, o que é ótimo para quem pretende morar em cidades como essa. Além disso, a cidade é sede da empresa Fincantieri, que é líder mundial em construção de todos esses transportes marítimos, digamos assim. Constroem cruzeiros, yachts, plataformas petrolíferas, porta-aviões, submarinhos, de tudo. Gente, eu fiquei chocada com essa informação e eles têm fábrica, inclusive no Brasil. Você já ouviu falar dessa empresa Fincantieri aí no Brasil? Me conta aqui embaixo nos comentários, porque esse é um fato que eu realmente desconhecia antes de pesquisar sobre Trieste. Algumas das principais seguradoras do país foram fundadas aqui também, como é o caso da Generale Assicurazione. Mas outro setor que não deixa nada a desejar é o setor alimentício, principalmente de produção de café, pelo qual Trieste é muito famoso. Aqui temos sede da Ili, renomadíssimo café italiano, mas também da Hausbrandt. Eu nunca sei falar esse nome direito, mas acho que é isso, Hausbrandt. No quesito transporte público, a cidade também é bem servida, tendo para a locomoção dos passageiros os trens, tem um aeroporto, linhas de ônibus urbano e extraurbano e, obviamente, o porto também. Só que nesse caso, mais para turismo, para embarque de passageiros em cruzeiros. A maioria dos prédios importantes para a cidade, dos principais edifícios, ficam no centro, aqui na Piazza Unità d'Italia. Essa é a Prefeitura de Trieste, tem um carro do Carabinieri passando por aqui. Muitos edifícios históricos com cafés históricos também, como esse aqui. Olhem a magnitude desse palácio. É uma coisa fantástica, lindíssima de se ver. E a praça é realmente muito, muito, muito bonita. O centro histórico de Trieste é fantástico. Eu estou encantada. Gente, olha isso. Vê se pode. Coisa mais linda. E as estátuas também, vou mostrar os detalhes delas, porque, nossa, são incríveis. E da praça principal a gente vê o mar e também o porto. Essa área do centro histórico é realmente magnífica. As praças principais, tanto essa como a praça da Bolsa de Valores, são espetaculares. Você pode ficar aqui boas horas só reparando nos detalhes. Mas como nós paramos em uma área periférica da cidade, a uns 800 metros daqui, a gente percebeu uma coisa que pode ser bem desconfortável pra quem mora aqui. E o que é isso? A cidade, gente, não é plana. Essa área aqui, que nós estamos no nível do mar, é retinha. Dá pra andar de bicicleta a pé tranquilo. Mas nas outras partes, onde são as partes residenciais, ou você precisa de uma motinha, de uma mobilete, ou você realmente anda a pé ou de carro. De bicicleta, não tem como, gente. É muito morro. São morros íngremes ou escadarias. E realmente é um fato curioso a se pensar. Porque se você chega direto no centro, você não vê isso. E por falar dessa área onde nós paramos, que é bem pertinho daqui, mas é pertinho, gente. Em morro, em cima do morro, fica perto de um parque muito bacana, que se chama Parco de la Remembranza. A gente viu que os locais vão muito ali fazer atividades físicas, fazer piquenique, encontro de jovens. É um parque muito legal, mas realmente no topo do morro. Então isso é algo que você precisa considerar se você está pensando em morar aqui em Trieste. Ou você anda realmente a pé para fazer os morros, ou você compra uma motinha, ou precisa de um carro para andar entre os bairros. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Logo ali, praça principal Aqui já temos esse... não é pia É uma praça com vista pro mar Algumas esculturas ali bem bonitas E uma visão também Bem pequenininha do porto Porque o porto aqui é gigante Mas daqui a gente consegue ver um pedacinho Tá prevista chuva pra hoje também Infelizmente esses últimos dias Das nossas férias estão sendo assim Mas não deixa de ser muito bonito Olha só que barco bonito lá no fundo Top, muito, muito lindo Tem também uns binóculos ali Se você quiser colocar a moedinha pra ver o horizonte É lindo E essa avenida Que divide o centro histórico do mar Eu achei sensacional É uma avenida bem movimentada Passa ônibus e carro a toda hora por aqui E logo estamos de volta ao centro Eu quero muito saber se vocês já conheciam Trieste Se por acaso já visitaram a cidade Ou se é a primeira vez que vocês estão vendo ela Através desse vídeo Se vocês gostaram Não vou embora sem deixar um joinha Que é uma métrica muito importante Pra gente saber Se vocês gostam ou não Desse tipo de conteúdo E confere se você já é inscrito aqui no canal Se o botãozinho inscrever-se Estiver vermelho É porque você não é inscrito E tá perdendo muito conteúdo bacana Sobre a vida aqui na Itália Noite, salutiamo qui Um bacio E até o próximo vídeo Tchau Tchau